Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Bruno Zilk? Vai começar rápido, velho, do arcade, é papo, velho. É, vai ter análise e intervalo, agora que vou dar intervalo já é draft na tela e que jogo. Esse aqui? Ah, tem esse aqui, mano. Esse aqui é o do primeiro split inteiro, eu acho. Faz um barulho? Faz um barulho? Vai. A gente vai pra China, cara! Não vai pra China, você vai pra casa! Ó a China aí, p***, tá pra Recife! Isso tá pra caralho! Você é doente! Eu toco, moleque! Eu toco! Pesada, eu te tosava! Que duro, olha que eu pego! Que duro! Olha que eu pego! É, ah! Tá perdidinho! Não pra tu, não pra... Presentinho! Uuuuh! Puta, puta, puta! Os caras gritando? Pega o cara lá, rapaziada. Descara a festa dos néticos na da... Por que tem o KD ali, mano? Ele tem o KD ali, mano? Ah, ele caiu ali de basquete, merda. Pega o cara lá, cara! Pega o cara lá. É o Teodário, os Teodários lá atrás. Lá detentou. É o pessoal. É o pessoal. O pessoal já viu, já tu. Vai saindo, vai saindo. Dá pra onde aqui, dá pra onde lá? Vai sair, vai sair, sai, 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 sai. Dá, sai, sai! Dá, sai, 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 sai! Pô, essa Liberty era bem mais feliz sem drills, hein, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Vou eu, vou eu, eu dei W2 ao Robo, não ao você. Ah, eu vou você, eu vou ele de volta. Olha o Robo. Olha o Amo Muzinho do Mau Mau, velho. Parabéns, cara. Que porra, cara. Bumbo em 2, seca. Ah! Homem desrespeito. Você é louco? Você é louco? Estingue mano, as duas é mais me esquecer O Croc derreteu na cadeia. Se deixar a Lúcia, sempre vai tomar pau. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. Nossa, o Red Bad roubou tudo as que esse jogo. O Red Bad roubou tudo as que esse jogo é, ele é físico né mano? Olha o Durant digitando. Olha o Durant digitando. Olha o Durant digitando. Olha o Durant digitando. Respeita a nós, caralho, respeita a nós, porra! Elexa, 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 elexa. Nice, IQ. Taliya, Taliya, Taliya. Help team, help team. Taliya, 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 Taliya. Ok, look, look Kalista, guys. Ok, ok, Kalista. No flash, no flash. No flash, caralho! Tijilado de classe, porra! Tijilado de classe, porra! Tijilado de porra! Tijilado de classe, 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 tijilado de classe Obrigado.